Tá ligado? Proibidão nunca morrerá Seu proibidão vai ecoar, prrratata não é apologia, é a real mandada em som Enquanto eu estiver na pista ninguém vai calar, e se eu parar meus professores morreram em vão Duda Careca, Prima e Felipe Boladão, vai pra vocês hein Prato menor e inocente alvejado no beco por ser confundido O fato de ser favelado nos deixa marcado e nos torna bandido Luto que luto no bar de cabeça daqueles errantos da lei Olhos e ouvidos abertos pros caras lá do Giraflex, falei Apoia proibidão em mulher, três irmão no plantão, pois é Parece M16 destravada, cuspindo e os cano engatando o arré Favela tá redonda, monitorada de ponta pai Trata mandado, trata fudido, cuidado inimigo, tu é mais um pra contar Se não apagar o pavio, essa explodiu Explodindo o pensamento, a boca do balão, o copo Seu juízo da bandida, vem com a Marau, caralho Nós é o pica do passado, o presente do futuro Faz melhor e não critica, é perder dois capais Meu proibidão vai ecoar Pratata não é apologia, é a real mandada em som Enquanto eu estiver na pista, ninguém vai calar E se eu parar, meus professores morreram em vão Duda Careca, Prima e Felipe Boladão Vai pra vocês, hein Pra vocês, hein Pra vocês, hein Prato menor e inocente alvejado no beco por ser confundido O fato de ser favelado nos deixa marcado e nos torna bandido Vai, tudo que luto no bar de cabeça daqueles errantos da lei Olhos e ouvidos abertos pros caras lá do giroflex, falei Aponha proibidão em mulher, três irmão no plantão, pois é Parece M16 destravada com os pão e os grana engatando a ré A vela tá redonda, monitorada de ponta a pão Tô tá mandado, tô tá fudido, cuidado inimigo, tu é mais um pra contar Se não apagar o pavio, essa explodiu Explodindo o pensamento, a boca do balão, o copo Tem o juízo da bandida, vem com o amaral, caralho Nós é o pica do passado, o presente do futuro Faz melhor e não critica, é Peter 2K3 Vai Incrível, né? Peter produziu outra Vai Tchau 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 Tchau